Música 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 Ébolo, eu acho eleito mesmo! Eu não perco! Eu nunca perco! Ele que eu sinto! Eu não perco! Ele que eu sinto! Ele que eu sinto! Vamos! Vamos! Não! Eu sou brava, eu sou brava. Ei, mãe. Eu vou te dar. Mãe, o que você disse? Eu vou te dar. Mãe, você não está aqui? Você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui e se podendo morrer de didnas? Você aumenta isso dos mundaneres. Ei soar. Eu estou aqui. O que você está aqui? Você consegue acreditar. Você não está aqui. Eu também estou fazendo uma espéciega. Eu sou eu, meus avalados. Eu não estou fazendo uma espéciega. Eu estou falando uma espéciega. Então você está dando uma espéciega pra dizer que você quer ser fãs? Minha espéciega. Minha espéciega que você não está fazendo isso aí. E elas estão fazendo isso aí. Você está fazendo isso aí? Minha espéciega. Meu Deus, você está vindo na sua vida? Não é bom! Eu estou 22 anos. É e aí? Quando você vê? A sua mãe não vai tricoladamente. Que mãe? Ele não vai tricoladamente-se. Ele não vai ter falado. Ele não vai ter falado. Ela não vai ter falado. Seu irmão feito do três de performances. Seu irmão, ele vai ter falado. De novo que ele ia ter falado. Ele não vai ter falado, Eu sou eu. Eu não tenho que vergonha de mim. Você não tem que vergonha? Sim. Eu tenho que vergonha agora. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Oh, bom. Eu tenho que vergonha de mim. Eu tenho que vergonha. Você está? Você está? Eu te acolando. Sê não. Eu me deixava vergonha. Está preparando? Não é? Sim, sou. Quando você está aqui... Eu já pensava, eu estava com um milagre. Não, não. Sim, eu estava aqui. Mas... Eu estava pensando em um 없어 e com a outra cor. Quando você está lá... Você estava writing para falar para mim. Eu estava conquistando por mim. Quando eu recebia, eu estava fazendo o que eu estavaando, eu estava arrumando o meu filho. Não, 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 não. Eu quero dizer... Enquanto o que você tem, você quis dizer que eu tava tirada para Rudy. E aí eu tenho que dizer que o filho que eu estava furia para mim, com o irmão que eu estava fazendo, foi uma pessoa que estava para mim, foi uma pessoa como um jean. A pessoa me disse, gente, era uma pessoa que eu andei. E você quer dizer, a ser um sucesso com o bebê, o mundo querendo, eu dei mausica. Eu tenha medo de pegar a roupa e meileriva. A minha mãe ficou so chocada. Você pode dar uma vez. Você pode dar uma vez para você? A minha mãe estava em um tremendo a gente. A maior coisa assim que eu recebi. Agora usava para o caso quando eu recebi. A minha mãe estava com você e eu não sabia isso. Você está com o mundo ruim? Amém! Na minha mãe, eu sou o leitor da pílula. Ei!!! Ele disse, eu sou o leitor. Eu não sou o leitor. Apenas tecnologia. Eu tenho a ser a mãe, Eu sou o meu pai. Meus teus um como que vem de minha mãe. Você não vai para a mãe? Você não vai para a mãe, não vai para? Eu sou o leitor, porque você fala sobre a mãe. Você não vai para nada. Eu estava comんです由almente, eu te amo. Vou votar! Eu perdoo! Vou comer as face à face deMI. Ya 식으로 yoga a Magazineina?! Mami! Ou seja a palavra para você. Agora, quer dizer, você tem um pouco de condições propriéticas para você F convey que qualquer onda é a condição. Porque depois você percebe que é uma condição. Você fica bem, está bom. Eu tenho que fazer isso. Você faz isso. Você acha que você faz isso? Eu não posso falar assim. Os meus amigos vão falar com uma mãe de ver a mamá. Eu tenho que falar com a mãe de ver ela. É essencial. Ele fala com a mãe de ver ela. Eu tenho que falar com a mãe de ver ela. É isso aí. Como é isso aí? É isso aí, mãe. Eu não sei se você vai sentir deus, não sei se ouviu, mas não foi pouco. Mas é muito bom. Eu não sei se tem demais, é muito bom. Não existe mais a condição, tem que fazer. Existe, gente, não existe que o Senhor ali. Aqui o senhor, tem uma boa ferramenta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim. Os seus filhos estão fazendo uma grande fonte, porque eles estão fazendo uma grande fonte. Mas eu estou fazendo um filho de Deus. Você está fazendo uma fonte de vida muito forte. Mas eu estou fazendo um filho de Deus, mas eu não tenho vida. Eu estou fazendo um filho de Deus. As mulheres se amostra, e nem se cumprir realmente mais um preocupante. E é tão ruim. Depois de me fazer com a sanidade, ela é muito bom. E eles se enfrentam com ela e nos outros. E quando eu l'ai tido em casa, ele na hora jumpscare. Olha! A minha dor é isso. Sim! A minha minha mãe, é que eu não sou uma filha, e ele falou que não sou uma filha de fome. Sim, ele falou que não sou uma filha de fome! Mas muito fome. Sim, ele falou que não sou uma filha de fome. Mas a história do que você vai fazer. Isso é 8 plato Kuran e a por aí! E assim, eu vou conseguir fazer o que eu fiz ele. Acho que agora eu tenho 107 por de 7 mil de mamães. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho até aqui. Eu estou com uma 1000. Você tem que ver com isso. O braço, não é? Você tem que ver? O braço é bem. Eu não vou pegar um combo. Eu não vou pegar aqui. Mas o braço é bem. Eu tenho que pegar aqui. Eu tenho que pegar aqui. O braço é bem? Sim. Ei... Oti... Onde está a gente que está aqui? Eu sou aqui. Eu não sei se eu queria uma casca, eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, não sei se eu. Como você está? Eu sou a gente que eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Como se tornou aqui. Alguém se tornou bem mais seguro. Eu só vou fazer a minha mulher. Você vai, você vai! Não, eu estou aqui. Como você trabaliza? Eu tenho uma minha espécie viva. Não, eu estou tirando a minha mulher. Eu vou ajudar a te divertir. Porque a minha mulher tem uma espelha com anúncia. Eu não coloquei a minha mulher, eu vou chorar. Não deixa que um escasez a escasez. Você vai fazer isso. Cumprou a escasez a escasez a escasez a escasez a escasez. Não vou falar de isso. Você morre depois por causa de escasez a escasez. Quando derrubou a escasez a escasez o escasez. Eu acho que quando ela era tocante, ela matou de escasez. Mas a escasez a escasez. Eu acho que a escasez a escasez. Ela é uma escasez. Quase a escasez? Deixe-me! Não, 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 não. Você assistiu a você? Você sabe que vinha aqui? Você sabe o que a mãe não vai aí? O que a mãe? Quando eu estou falando isso, ela está morta. Você pode olhar aqui? Ei, está license. Mas ela vai. Ela vê lá. Ela vai ficar ligado aqui. Amém. E aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nós estamos aberta para pedir um bairro do jogo. – Fábio. – Fábio. – Fábio, foi bem? – Fábio, foi bem? – Fábio, foi bem aqui. – Fábio, foi bem. – Fábio, foi bem? – Fábio. Foi bem bem. Um dia que não és que o meu companheiro não me deu ao governo. Não, 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 não. Não, não é isso. Agora está aqui. E aí, eu vou contar. Não sou eu, não sou eu. Eu vou contar agora. O que você disse? Ah! Ah, sim? Eu não sei. Eu não sei a próxima. Eu quero falar aqui. Eu não sei. Você está me fazendo uma mulher. Eu não sei você? Eu não sei se eu. Não sei se eu. Eu não sei se eu. É, eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu tenho um homem que você quer dizer. O seu pai? O seu pai é profundo, disse que por aí eu disse que você não vai des girar. Homem que eu não vou, amigo. Não vou. Não vou. Olha o que eu vou. Olha o que eu disse que ele disse. Não vai ser mais para o cavalo. Você vai funcionar. Eu não vou ficar com os cavalo, não vou ficar com os cavalo. É só digo, não vou ficar com o cavalo. Eu não vou ficar com a cavalo. Eu não vou ficar assim. Ah, mas não vou ficar com a cavalo. Ah, vai se eu pedir a cavalo. Não, 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 não. Eu não sei se que não sou eu. Não sei se que eu fui! Oi, eu não sei se que era a君. É para mim. Eu estou indo. Eu estou indo. Pero não sei se que nós vamos com vocês. Eu não sei se que vocês queriam vocês. O que você precisa de vocês se sentar? Eu não sei se de vocês. Você está sem a saúde. o que a tachana o aqua Kotubi aqua de MD wa a kundi wa masaka benda kaya yo na ya yo kaya yo era de best right now iso bolobez on the beat Amém Não, 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 não.